A Comissão Nacional de Eleições chama a atenção para a importância de igual tratamento dos conteúdos jornalísticos face às candidaturas concorrentes para as legislativas de 18 de abril. De acordo com a CNE, nos termos do artigo 99 da Constituição da República, a Lei Eleitoral regula as campanhas eleitorais com base nos princípios da liberdade de propaganda, igualdade de oportunidade e tratamento igualitário entre as candidaturas impostos dentro do período da campanha exigida pelo artigo 116 do Código Eleitoral. Assim, sem prejuízo do reconhecimento da importância dos órgãos da comunicação social e da respectiva liberdade de imprensa. A CNE entendeu que dentro do período legal de campanha eleitoral, a liberdade de imprensa e os critérios jornalísticos adotados pelos órgãos de comunicação social devem ser ajustados ao princípio da igualdade de tratamento das candidaturas que impende sobre todas as ações de televisão e de rádio, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato que possa traduzir-se em tratamento privilegiado a um ou determinados candidatos ou listas concorrentes em determinado de outros. Uma declaração na sequência dos questionamentos e repercussão à volta do cancelamento do debate entre os representantes das candidaturas às eleições legislativas que acontecem no próximo domingo, 18 de abril. Momento para conferirmos a agenda dos partidos políticos concorrentes às eleições legislativas de 18 de abril. Os líderes do PP, PTS, PSD, MPD e o SID estiveram aqui na ilha de Santiago, enquanto que o PSV esteve na ilha de São Nicolau. O presidente do Partido Social Democrático, cabeça da lista do PSD para o Círculo de Santiago Sul às eleições legislativas de 18 de abril, João Alain, que se candidata pela quinta vez às eleições legislativas, no seu compromisso com Cabo Verde esteve hoje com a sua equipa na Ribeira Grande de Santiago, para contactos porta-a-porta e para reforçar o pedido de voto. O cabeça da lista do PSD às eleições legislativas do próximo domingo, para lá e da Ribeira Grande de Santiago, esteve também em São Martinho e Botarrama para apelar ao voto no PSD e apresentar uma vez mais a sua plataforma governativa. A tarde, o partido esteve em uma reunião para balanço. A presidente do PSV, Janira Offer Almada, candidata à primeira-ministra de Cabo Verde nestas eleições, a decorrer no dia 18 de abril, com a sua proposta designada com Cabo Verde para todos, iniciou hoje uma visita de dois dias ao Círculo Eleitoral de São Nicolau em ações de campanhas para as legislativas, para partilhar a visão da sua governação para a ilha e o programa eleitoral. Do programa da sua estadia na ilha de Chiquinho, destaca-se contactos nas localidades de preguiça, encontro com a população no Vale de Ribeira de Fanjã e terminou o dia com uma atividade no polivalente do seminário na cidade de Ribeira Brava para apresentação dos candidatos. Ainda nestas legislativas de 2021, o candidato ao primeiro-ministro da União Cabo Verde independente e democrática, António Monteiro, que traz como lema Basta dos Mesmos, Somos Opção Sim, iniciou hoje as suas atividades no bairro da Chadinha, na cidade da Praia, onde teve contactos com os eleitores após chegar de viagem da Ilha da Boa Vista. Nesta última semana da campanha, António Monteiro disse que a estratégia é correr mais, fazer mais pessoas ouvirem as mensagens da UCID. Disse que quer pedir à população de Santiago Sul, que elege 19 deputados, e à de Santiago Norte, que elege 14, para ajudarem a UCID a salvar Cabo Verde, indicando às pessoas a evitar a bipolarização no Parlamento. O Partido Popular concorre pela segunda vez às eleições legislativas no país, tendo-se candidatados aos círculos eleitorais de Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista, Américas África e Europa e o resto do mundo. Nesta corrida, a caravana do PP, liderada por Amandio Barbosa Vicente, às eleições legislativas do dia 18, deslocou-se hoje à localidade da Ribeira da Barca, interior de Santiago, para mais uma ação de campanha para apresentar a proposta eleitoral e ouvir a população local, apelando ao voto da confiança no partido. A comitiva esteve em contato aos porta-a-porta nesta localidade pescatória e nos arredores, depois de, no domingo, ter percorrido a zona sul de Santiago. Nha povo, nha luta, novos tempos, novos caminhos. Ele é escolhido pelo Partido do Trabalho e da Solidariedade, que está a candidatar-se para as legislativas de 2021, em que quer eleger cinco deputados na Casa Parlamentar, tendo Cláudio Souza o líder do partido. E hoje, o cabeça de lista do PTS para Santiago Norte continua no Tarrafal para apresentar o manifesto eleitoral do partido e para pedir o voto da confiança neste partido liderado por jovens. Adiantou ainda que o PTS em Santiago Norte, nesta reta final da campanha, vai concentrar-se no Tarrafal Terra Natal do cabeça de lista e presidente interino do PTS, Cláudio Souza, que avança também que o partido tem apostado numa campanha de consciencialização. Para as legislativas de 2021, o candidato ao primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, aposta no lema Cap Verde no Caminho Seguro. E na sua agenda desta segunda-feira, no período da manhã, fez contactos com os vendedores dos mercados do Platô e do Sucupira, na cidade da praia. Ulisses Correia Silva seguiu com os seus contactos porta-a-porta na zona da Várzea, onde aproveitou para afirmar que a ação é de continuar a fazer fortes investimentos que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas lá onde vivem. A tarde fez visitas aos bairros da Chada Grande, Laifarreira, Paiol, Castelão e Lancachorro. A caravana de Correia Silva concluiu as atividades da campanha eleitoral desta segunda-feira com um comício no bairro de Vila Nova. As campanhas eleitorais que iniciaram a 1 de abril caminham para a fase final e terminam a 16 de abril. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.